A cidade de Barawi, na Somália, costumava ser um dos redutos do grupo terrorista Oxabá. Agora, o controle de Barawi foi recuperado pelo Exército Nacional da Somália com o apoio da Missão da União Africana para a Somália. Essa é a primeira vez em 23 anos que a cidade vivenciará um governo desde o colapso da administração central em 1993. A cidade de Barawi foi avançado e nos levou apenas 30 minutos, na verdade, 45 minutos, para chegar a Barawi. Nós estamos agora em Barawi, nós estamos levando a Barawi. Esse campo específico, o campo aqui, é o exacto campo onde o Al-Shabaab usou para executar a execução. A execução dos que pensam que nós estamos indo contra o Sharia law, é esse campo. E é esse mesmo campo que nós decidimos vir e trazer essa população e dizer a eles, dizer a gente de Barawi, que o Al-Shabaab é ido, não há mais, e o governo de Somália está levando a levando a levando a levando a levando, A recuperação de Barawi é uma vitória importante contra o Al-Shabaab, que utilizava o porto da cidade para importar armas e receber combatentes. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.